Jaxi, on the beats Meu amor, eu deito o sol e a lua Te mostrei os rios e as águas mais puras Meu amor, tu fosse demais prematura Dizer que não estás em altura É assumir essa relação que estava a dar tudo bem Tu fosse demais imatura Dizer que não estás em altura É assumir essa relação que estava a dar tudo bem Porque você fez isso? Why, why, porquê você fez isso? Why, why? Duvidaste, duvidaste do meu amor 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 Mas como foi que duvidaste do meu amor Baby, baby, mas como foi que duvidaste do meu amor? Oh yeah Oh yeah Nos amores estava a caminho De ser uma história Estava a caminho Estava a caminho A caminho de tocar lá Tocar lá Tocar lá A caminho de tocar lá A caminho Tocar lá A caminho O caminho A caminho A caminho A caminho A caminho De tocar lá A caminho A caminho Tuvidaste Duvidaste, duvideaste do meu amor Duvidaste, duvideaste do meu amor